A gravação. Pronto, então vamos lá. Trabalho na área comercial da Precifica, hoje estou também responsável pela área de operações da empresa. E a gente vai falar um pouco sobre monitoramento e precificação de produtos no e-commerce com o objetivo de melhorar lucro e rentabilidade para aqueles que trabalham com varejo eletrônico, principalmente. O primeiro slide aqui mostra o cenário atual do comércio eletrônico, então algumas pinceladas sobre como é que a gente vê de perspectivas para esse segmento de e-commerce no Brasil. Então, segundo a última pesquisa do WebShoppers, que saiu agora no meio do ano, o e-commerce brasileiro já faturou R$ 16 bilhões no primeiro semestre de 2014. E superou o mesmo período de 2013, do ano passado, superou aí quase R$ 4 bilhões. Cresceu até agora 26% em relação a 2013 e estima crescer mais 20%, ou seja, no ano inteiro 20%. Estimando faturado perto de R$ 35 bilhões de reais. Flávia, sim, nós vamos distribuir esse material, essa apresentação para todo mundo, tá bom? Um ponto importante que a gente deve levar em consideração para o e-commerce em geral é que o preço é um dos principais fatores que mais influenciam no processo de decisão de compra do consumidor na internet. A gente costuma dizer que o preço é o conjunto do preço do produto mais a condição de frete, ou seja, preço, frete e prazo de entrega. Isso compõe o preço do produto final e acaba influenciando muito no processo de compra do internauta. O outro fator importante que os internatas levam em consideração na hora de definir a compra é o quanto aquela loja respeita os seus prazos, enfim, questão de reputação mesmo. Então, é preço e reputação. Por isso que o preço precisa ser muito bem tratado na hora de você publicar um produto na tua loja. O outro ponto que a gente deve levar em consideração hoje, em termos de cenário, é o fenômeno que a gente chama de showroom, que é a possibilidade, a capacidade que hoje o consumidor tem de, através, olhando um produto numa loja física, pesquisar o preço desse produto na internet. E ele acaba tendo muito mais capacidade de barganha e isso deve ser levado em consideração, esse fator multicanal que hoje o consumidor tem, a gente tem que sempre levar muito em consideração. A Amazon, em termos de precificação, estima-se que ela altera o preço cerca de 2,5 milhões de vezes ao dia, ou seja, 2,5 milhões de preços são impactados com mudança diariamente. Isso em todo o marketplace da Amazon. Então, vejam que a questão da precificação dinâmica já não é mais tendência e sim uma realidade no mercado americano. E vem crescendo nas outras regiões do mundo, falando de Europa e América Latina principalmente. No ano passado, a vice-presidente da Forrest, em um dos seminários, em uma das palestras, ela afirmou que o preço dinâmico é uma tendência que veio para ficar no comércio eletrônico. Então, com base em todos esses pontos colocados aqui nesse slide, a gente entende que realmente hoje, para uma loja virtual, para um e-commerce poder prosperar, ele precisa ter estratégias muito bem definidas de ajuste de preço. De forma que ele consiga manter os seus preços sempre bem competitivos, sem abrir mão da rentabilidade. E é aí que a gente vai pautar a nossa apresentação daqui em diante. Algumas perguntas. Vocês que estão atuando diretamente na operação de um e-commerce, vocês sempre devem se fazer essa pergunta. Se o seu e-commerce é competitivo, está carregando aqui, só um minuto. Como é que você lida com o seu preço no dia a dia? Também é uma pergunta importante. Vocês precisam pensar a respeito no dia a dia da operação do seu e-commerce. E aí, para que a gente possa começar a desenvolver um trabalho de análise, para saber como é que está o teu preço, e como é que você lida com esse preço, é importante você primeiro entender quem são os seus concorrentes. Quem que, de fato, concorre com o seu e-commerce. Então, a gente elencou aqui três tipos de concorrentes, e o que a gente chama de concorrente direto 1, são aquelas lojas que vendem a mesma linha de produtos, para o mesmo público-alvo, com a mesma faixa de preço. Então, imagina que vocês estão à frente de um e-commerce vertical, comercializam um produto de um determinado segmento. Então, no caso desse e-commerce, o concorrente direto é um outro e-commerce vertical, que atua também somente em uma categoria, ou em poucas categorias parecidas ou iguais às categorias que o seu e-commerce trabalha. Então, esse é um concorrente direto, que você precisa realmente estar de olho nos preços dele, para saber como é que está o posicionamento de preço dos seus produtos, em relação aos produtos comercializados nesse outro e-commerce. O concorrente direto 2, é aquele que vende a mesma linha de produtos para o mesmo público-alvo, mas com uma faixa de preço diferente. A gente cita aqui, como exemplo, lojas de departamento. Então, se eu sou um e-commerce vertical, eu sou especialista. E eu, naturalmente, acabo trabalhando, eventualmente, até com preços um pouco maiores, do que, de repente, uma loja de departamentos, que tem maior capacidade de compra, maior poder de barganha, e consegue trabalhar com margens mais reduzidas, e acabam oferecendo, ofertando o preço do produto, um preço menor do que, de repente, um site verticalizado. E o concorrente indireto, é aquele que não vende a mesma linha de produtos, no seu e-commerce, mas procura atingir o mesmo público-alvo, com uma estratégia clara de substituição de produto. Um exemplo seria lojas que trabalham, e comércios que trabalham produtos de marca própria, ou importados, com uma baixa qualidade em relação ao produto que você trabalha. Então, esses são também concorrentes importantes a serem monitorados, mas não necessariamente você deve entrar no processo de acompanhamento de preço, ou levar em consideração o preço dele nas suas estratégias de precificação. Passando essa etapa de análise de quem são os seus concorrentes, o próximo passo é responder. Será que você sabe se você está tendo o melhor preço, ou se você deixou de vender por não ter o melhor preço? Quantas vezes seus concorrentes alteraram o preço hoje? Quer dizer, como é que você vai conseguir responder essas questões? A única forma é olhando, monitorando os seus concorrentes. É importante deixar claro que nem sempre ter o melhor preço significa ter o melhor preço. O melhor preço é aquele preço que melhor se adequa naquele momento. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, para que vocês possam responder a essas perguntas, se faz necessário monitorar os seus concorrentes. E como é que é feito isso? Como é que hoje vocês fazem esse tipo de monitoramento? Existem algumas formas de se fazer. Então, vamos levar em consideração uma loja que tenha lá... Esse é um exemplo prático. Vamos imaginar um e-commerce que tenha em torno de 2.000 SKUs e naquele trabalho de análise dos concorrentes, vocês chegaram à conclusão que precisam monitorar, acompanhar o preço de 5 concorrentes diretos. Então, como é que se faz isso? Manualmente, se fosse fazer isso manualmente, seria necessário visitar em torno de 10.000 URLs, tornando o processo lento, caro e passível a erros. Qual seria a alternativa nesse caso? Seria monitorar um grupo pequeno de produtos. Produtos mais importantes, que tenham maior rentabilidade ou que compõem a sua curva principal de produtos. Só que aí você acaba deixando de lado os demais produtos. O que a gente prega é o uso da tecnologia baseada em robôs. O uso do monitoramento através de robôs. Ou seja, através de um sistema de monitoramento que utiliza crawlers, você consegue ter uma cobertura muito maior de monitoramento dentro dos seus concorrentes. Com a vantagem de você poder ter os preços dos produtos atualizados num tempo muito menor. Fazendo com que o sistema comece a gerar alguns insights importantes para a tomada de decisão em relação ao preço dos seus produtos no e-commerce. Qual seriam as vantagens de um sistema de monitoramento para o e-commerce? Você acaba ganhando em competitividade em relação aos seus concorrentes, porque você está acompanhando a evolução de preço dos seus produtos que estão sendo comercializados pelos seus concorrentes. Você consegue monitorar não só o preço por, mas também aquele preço com pagamento à vista, que muitas lojas acabam dando desconto, que é o desconto financeiro para pagamento à vista. Então, você consegue acompanhar a evolução de preço, tanto do preço com pagamento no cartão parcelado, como no pagamento à vista. Você passa a ter uma visão clara quanto à tendência de preço dos produtos por categoria, por marca, e começa a controlar melhor, muito mais, o seu negócio. Você tem condição de monitorar a disponibilidade ou ruptura dos produtos nos e-commerce dos concorrentes, e isso também pode gerar insights importantes para que você torne o preço do seu produto mais atrativo. Você pode ter uma percepção também clara de produtos ou categorias que, eventualmente, você não tem condição de concorrer com o mercado. Ou seja, se você está trabalhando o produto cujos preços estão muito acima dos seus concorrentes, e você faz uma análise dentro da estrutura de custos da sua empresa, e percebe que você não tem margem para acompanhar o preço dos seus concorrentes naquela categoria, ou naquela marca, ou numa cesta específica de produtos, talvez uma alternativa é você renegociar com o seu fornecedor, de forma que você consiga uma condição melhor de compra desses produtos para você poder ter capacidade de competir no mercado, ou então até descontinuar essa linha de produtos e substituir por uma linha de produtos que você tenha melhores condições de rentabilidade, de venda e rentabilidade. Você passa a ter uma visão clara das oportunidades, de produtos que estão com preço muito abaixo, com estoque exclusivo, e aí oportunidades por quê? Porque quando você está comercializando um preço, um produto com preço muito abaixo dos seus concorrentes, significa que é uma oportunidade para você subir, elevar um pouco o preço do teu produto, se mantendo ainda com um menor preço e melhorar a rentabilidade de venda daquele produto específico. E como os sistemas de monitoramento baseado em crawler também identificam a ruptura no concorrente, você pode ter produtos no teu e-commerce que estão numa situação de estoque exclusivo, ou seja, daqueles que você está monitorando e que vendem aquele produto, todos eles estão com indisponibilidade. Então, e você tem esse produto em estoque, então é uma ótima oportunidade também para você melhorar o preço desse produto, melhorar no sentido de aumentar, deixar de dar desconto, deixar de promocionar aquele produto para rentabilizar melhor a venda, afinal só você tem esse produto em estoque, a pronta entrega. É possível também fazer uma análise de mix em relação aos seus concorrentes, mix, sortimento, seria a cobertura, quer dizer, do total de produtos que eu comercializo no meu site, quanto que o concorrente número 1 vende, quanto que o número 2 vende e assim por diante. Você consegue saber nível de cobertura mesmo do teu mix de produto em relação ao seu concorrente. Você pode também acompanhar eventuais queimas de preço e promoções feitas pela concorrência. Muitos e-commerce trabalham com marcas que impõem políticas de preço sugerido. E nesse caso, é importante que o gestor do e-commerce acompanhe o concorrente que vende a mesma marca e que teria que atuar dentro das políticas de preço sugerido ao consumidor e impostos pelo fabricante. E se por acaso esse concorrente atuar fora, um sistema de monitoramento adequado pode alertar o logista, o gestor, e indicar quem está queimando o preço do produto. E até, por que não, criar evidências, quer dizer, o sistema pode armazenar um tente da tela do produto cujo preço está sendo ofertado abaixo, muito abaixo ou muito acima do preço sugerido imposto pelo fabricante. Uma outra vantagem é a capacidade que os gestores têm de simular e monitorar políticas de frete nos sites concorrentes. E aí é monitoramento através de simulação mesmo, onde é possível fazer uma simulação de compra e aí o sistema de monitoramento capturar a informação de valor e prazo do frete. Tá, pessoal? Eu vou virar o slide e vou dar uma olhada nas perguntas que o pessoal está me colocando. Da Flávia Ferraro. É possível fazer isso em um mercado onde os concorrentes são indiretos? Veja, Flávia. Aí a gente está falando de monitoramento de produtos semelhantes. Existe sim a possibilidade de se fazer monitoramento de produtos semelhantes. O ideal para o e-commerce é monitorar produtos iguais. Quando a gente fala de visão do varejo. Mas existem também soluções para monitoramento de produtos de outras marcas e aí você simplesmente poderia monitorar a evolução de preço desses produtos. Dá para comparar o preço de um produto com outro que não sejam similares? Sim, é possível se fazer isso. O Fernando Almeida colocou uma outra pergunta aqui. Para análise de externo, não sei bem o que ele quis dizer. Para precificar bem, não seria uma análise de custo fixo, variável? Sim, Fernando. A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai falar de precificação. E aí o que se deve levar em consideração na hora de você definir as suas estratégias de preço, tá? Levando em consideração custos fixos, variáveis e etc. Bom, voltando aqui à apresentação, o que um sistema de monitoramento deve permitir? Olha, gente, eu estou falando primeiro de sistema de monitoramento antes de precificação, porque se você não tiver uma boa estrutura de monitoramento de preço do mercado, você não consegue aplicar de forma assertiva as estratégias de precificação inteligente ou precificação dinâmica. Então, é muito importante que se tenha uma boa estrutura de monitoramento, acompanhamento de preço dos concorrentes. Se você está monitorando preço de produtos diferentes, você pode ter problema na hora de definir o preço do seu produto no seu e-commerce, tá? Então, voltando aqui à questão do sistema de monitoramento, o que as pessoas precisam levar em consideração no momento de saber se um determinado sistema de monitoramento está adequado, está bem adequado. Então, é importante que o sistema de monitoramento tenha condição de monitorar preços por região, monitorar frete e prazos de entrega, tá? É importante que esse sistema também traga uma visão quanto à evolução do sortimento por categoria e departamento dos seus concorrentes. que ele também monitore variação de SKUs. E aí, variação de produto seria variação de cor, tamanho, voltagem, né? Não basta você monitorar um produto pai se você não estiver olhando para as suas variações. Porque a grande vantagem de você monitorar variação é que você sabe quando uma determinada variação que o seu concorrente está comercializando, de repente, passou a não ter mais estoque. Passou a ser um produto indisponível. Isso pode ser uma vantagem competitiva para o teu negócio. Então, é importante você monitorar possíveis variações. Então, por exemplo, pessoal que trabalha com suplementos alimentares, então, variação de sabor, tamanho do produto, quantidade, né? Roupas, calçados, que tem variação de cor, tamanho. Esse tipo de coisa é importante monitorar. E um bom sistema de monitoramento tem a... Precisa ter essa capacidade de monitorar as variações, né? O sistema, ele precisa gerar alertas de mudança de posicionamento de preço. E aí, gerar alertas mostrando produtos que passaram a ser estoque exclusivo, produtos que estão com preço muito abaixo dos seus concorrentes ou com preço muito acima. É importante que o gestor tenha à sua disposição um sistema que gere alertas para esse tipo de insight para que possa tomar providências de ajuste de preço, né? Para não deixar que seus produtos deixem de ter competitividade em relação aos seus concorrentes. E também monitorar, além do e-commerce dos concorrentes, outros canais, como comparadores de preço, campunhas de email marketing. Tudo isso é possível ser feito através do sistema de monitoramento, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Olha, Thaís, é pesquisando mesmo, né? Quer dizer, vocês que estão à frente do seu negócio, vocês precisam... É importante fazer esse exercício de buscar produtos que estejam sendo comercializados com atributos semelhantes aos que vocês estão comercializando no e-commerce, né? E saber se existem entrantes, se existem marcas novas em termos do mercado, para que vocês possam monitorar e, eventualmente, até passar a comercializar. Não tem outra alternativa, senão, realmente, fazer pesquisas constantes para identificar eventuais concorrentes indiretos. Lembrando que o concorrente indireto é aquele concorrente que trabalha produtos com estratégia de substituição de produtos normalmente comercializados. Tem mais uma perguntinha. Fábio, quando essa ferramenta de monitoramento consegue diferenciar os preços corretamente para sites que utilizam preços diferenciados com base em geolocalização? Sim, é possível monitorar preço conforme a região, mas isso... Como é que funciona o sistema de monitoramento? Eles simulam a navegação de um internauta, de um usuário, né? Então, existe um segmento que trabalha muito com diferenciação de preço por região, que é o segmento de farmácia, de medicamentos. Existem algumas farmácias no Brasil que atuam na internet de forma bastante intensa, que eles perguntam para a pessoa que está navegando de qual região ela é. E normalmente tem lá um campinho para ela colocar o CEP ou dizer de qual estado ela está navegando. Então, a partir desse processo é possível o crawler simular acesso à página a partir de uma determinada região e capturar o preço que varia de região para região em função de uma série de fatores. isso, a maioria, Fábio, é através de CEP mesmo, não IP. Fazer monitoramento através de GEO IP passa a ser um pouco subjetivo, porque você tem muita gente que acessa produtos ou que publica o preço do seu e-commerce através de infra fora do Brasil e aí você acaba tendo acaba tendo aí uma uma diferenciação e você não vai conseguir medir com exatidão a diferença de preço por região utilizando o IP como critério. O ideal mesmo seria através do processo de navegação do próprio site indicando a localização do internauta. caso algum ponto não tenha sido totalmente esclarecido no final vai aparecer meu e-mail vocês podem também mandar e-mail e aí a gente tenta responder com mais detalhes caso não tenha ficado claro. Bom, vamos em frente. Considerando que o pessoal está aí utilizando um sistema de monitoramento adequado é a hora de se falar de precificação inteligente porque afinal de contas você já está conseguindo monitorar de forma adequada as suas concorrentes nada mais justo do que você passar a utilizar o recurso de precificação inteligente e conceitualmente o que a gente como é que a gente como é que a gente define a precificação inteligente ou precificação automatizada é o reajuste automático dos preços dos produtos do seu e-commerce de acordo com regras pré-definidas levando em consideração as alterações de preço e disponibilidade de produtos no mercado custos de aquisição margens mínimas giro de estoque etc. quais são as vantagens de você adotar um processo de precificação inteligente no teu e-commerce você passa a ter ações muito mais instantâneas evitando que o preço do teu produto se descolhe dos preços dos produtos da concorrência quer dizer você vai ter sempre um bom nível de competitividade você vai ter agilidade no processo de ajuste de preço dos seus produtos independente da quantidade de produtos que você comercializa no teu site então antes o que era uma tarefa manual onde demandava recursos pessoas hoje é possível ser feito através de sistemas onde vai te trazer um ganho aí uma agilidade muito maior você vai poder atuar em todo o portfólio de SKUs ou seja você não vai ficar restrito a uma parcela das escalas do teu portfólio sim atuar ajustando o preço dinamicamente em todos os produtos do teu site aí você acaba tendo um ganho importante de escala e redução de custos operacionais sem perguntas sem perguntas vamos de frente antes de iniciar a definição de regras de precificação é necessário que vocês definam corretamente o preço dos seus produtos e aí é importante levar em consideração toda a estrutura de custos e margem então deve-se levar em consideração o regime tributário da tua empresa se é regime de impostos quer dizer você está no simples aquele lucro real lucro presumido você tem que levar em consideração da tua estrutura normalmente formar o preço o custo de aquisição dos produtos seus custos fixos e variáveis outros custos e margem mínima desejada é importante se fazer um bom exercício de formação de preço para que você depois de formar o preço mínimo que seria aquele preço de custo mais a sua margem mínima você começar a olhar para o mercado e saber se esse preço está alinhado se ele está adequado então a partir do momento que você já tem o preço de venda de cada produto considerando todas as respectivas margens mínimas desejadas pode-se então você começar a trabalhar regras de precificação de acordo com diferentes objetivos eu vou exemplificar aqui com alguns objetivos de regra para se adotar numa precificação inteligente então por exemplo imagina que vocês estão no período pré Black Friday então vocês podem definir lá um grupo de produtos uma categoria de produtos que vocês querem aumentar a venda desse período aproveitando o Black Friday então o objetivo seria aumentar o share a participação através da venda de produtos da categoria XY de vocês sem abrir mão dos níveis ideais de rentabilidade no Black Friday então o que que um sistema de precificação pode permitir em termos de regra você pode setar uma regra dizendo que ela vai ser válida para o dia 29 do 11 que é o Black Friday para todos os produtos de uma determinada categoria o sistema ele vai manter o teu preço 5% abaixo do menor preço dos concorrentes que estão sendo monitorados não permitindo que o preço desses produtos fique abaixo desses reais que é aquele preço é aquele preço definido é que é o preço de custo mais a sua margem mínima né então o sistema ele vai flutuar né o preço do teu produto conforme a movimentação de preço dos concorrentes procurando manter o preço sempre 5% abaixo do preço dos seus concorrentes né não deixando que não deixando que o preço fique abaixo daquele preço mínimo né aquele preço com margem mínima isso te traz mais segurança no momento de você precificar de você adotar a regra de precificação né o processo de precificação inteligente porque daquele preço para baixo o sistema não vai alterar ele vai alterar dali para cima né e se por acaso esses concorrentes que estão sendo monitorados passarem a não ter mais estoque seria algo como essa regra esse objetivo B o sistema automaticamente vai subir o preço né considerando lá um preço específico para as situações de estoque exclusivo então uma regra como essa aqui por exemplo para todos os meus produtos né sempre que o status for igual a estoque exclusivo isso seria um status de momento né em relação aos concorrentes monitorados alterar para o preço máximo né caso algum concorrente volte a ter estoque retornar a regra anterior então esse tipo de de configuração é possível ser feita num sistema de precificação dinâmica precificação inteligente de forma a manter o preço do produto sempre bem posicionado em relação aos seus concorrentes tá vamos às perguntas o sistema considera da iliana o sistema considera a elasticidade da melanda na regra de precificação não hoje assim depende do sistema né pessoal a elasticidade ela varia de acordo com o preço num determinado período né o sistema hoje pelo menos o sistema da precificação ele não não considera essa questão da elasticidade mas você tem ferramentas para calcular a elasticidade de preço num determinado período tá Marcos como definir o valor de venda do meu próprio produto como precificar o valor simbólico na mercadoria pois é o preço de venda seria o teu preço o teu preço que você publica no teu site né e na no sistema de precificação inteligente você vai definir preços com margem mínima preços com margem máxima preços para estoque exclusivo e a partir daí o sistema começa a ajustar o preço dos seus produtos de forma dinâmica conforme a evolução e a alteração de preço dos seus concorrentes tá não o algoritmo não tem relação com precificação tá pessoal quando a gente fala de algoritmo é algoritmo de net pra que o sistema de forma automatizada consiga localizar produtos do telecomerce sendo comercializado em comerços concorrentes e aí é importante que o sistema tenha a capacidade de fazer isso no menor tempo possível com alto nível de assertividade né e pra isso são lançados mãos vários recursos entre eles sistemas com algoritmos inteligentes pra identificar produtos iguais que tem eventualmente publicados descrições diferentes isso é muito comum hoje no e-commerce brasileiro né lojas que acabam colocando a descrição do produto de forma diferente ou enfim não segue um padrão do fabricante da indústria no momento de publicar a descrição do produto e isso faz com que acabe tornando ainda mais difícil você conseguir localizar produtos nos seus concorrentes sistemas de algoritmo vieram pra ajudar esse processo tornar esse processo mais rápido e mais assertivo né e ele tem total relação com o monitoramento e não com a precificação inteligente de âmbito tá a gente pegou aqui um caso do pessoal da Petlove que inclusive eles declararam isso num programa lá numa entrevista da Globo News dizendo que a partir do momento que eles adotaram a precificação inteligente né esse processo ajudou a dobrar o volume de vendas na internet dizendo que sem um sistema desse seria impossível você manter a competitividade do seu e-commerce 24 horas por dia tá vamos em frente alguém aí falou sobre elasticidade essa seria uma forma de você poder medir elasticidade entender quais são os resultados obtidos através da adoção de recursos de precificação dinâmica que seria integração do sistema de precificação inteligente monitoramento com o Analytics né através de API é possível se fazer essa integração e aí sim medir dentro de um determinado período você teve lá num produto a mudança de preço durante esse período sei lá tiveram 10 mudanças de preço né e de cada um desses preços quanto que ele contribuiu no resultado tanto de vendas em termos de unidade como de receita de faturamento né então através dessa integração da ferramenta de precificação e Google Analytics é possível você ter uma visão mais clara do impacto da tua estratégia de precificação né medir o volume de receita de venda unidade em unidades antes e depois de cada mudança de preço realizado pelo sistema de precificação inteligente né e aí passar a ter função de atribuir regras mais assertivas para futuras estratégias de preço né o objetivo sempre é de olho no crescimento das vendas da receita e da rentabilidade tá então é possível sim medir resultados através de integrações como por exemplo a do Google Analytics um bom sistema de monitoramento e precificação ele deve também ele pode apoiar muito nas estratégias e no ROI das suas campanhas de AdWords né isso porque como o sistema de monitoramento ele monitora não só a disponibilidade dos produtos dos concorrentes mas também no e-commerce no seu próprio e-commerce sempre que você publicar um anúncio um grupo de anúncio de um determinado produto que você tá comercializando né e publicar isso no AdWords né você pode através de uma integração pausar aquele anúncio aquele grupo de anúncio sempre que o produto que tá sendo anunciado se tornar indisponível isso de forma automática né isso pode apoiar muito o trabalho das agências de performance né e daquelas empresas que gerenciam internamente suas campanhas de AdWords o sistema ele também consegue personalizar campos no no texto dos anúncios então se vocês estão anunciando um produto colocando o preço desse produto e existe uma mudança uma alteração de preço no teu site né o sistema consegue personalizar o texto do anúncio alterando dinamicamente também o preço né então você passa a a ter uma melhora no 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 mesmo das suas campanhas porque é pausando campanhas de produtos indisponíveis você evita que as pessoas os internautas cliquem nesses anúncios e vai para uma página de um produto que eventualmente esteja indisponível no teu site então você evita esse tipo de situação né então é o que a gente coloca aqui informações de monitoramento de preço principalmente disponibilidade dos produtos o sistema consegue pausar anúncios de produtos que se tornem disponíveis no site né para anúncios de categoria um preço a partir do possível personalizar o preço mínimo de acordo com a disponibilidade de estoque dos produtos que compõem aquela categoria anunciada e no final você acaba tendo campanhas mais inteligentes e rentáveis a partir de uma integração no seu sistema de monitoramento com sua conta de AdWords sem mais perguntas e aí finalmente a gente acaba fazendo novamente aquela mesma pergunta se o comércio realmente é competitivo isso foi uma pincelada sobre questões de monitoramento de precificação dinâmica e como adotar uma ferramenta um sistema inteligente de precificação dinâmica se vocês quiserem deixar suas dúvidas vocês podem me mandar e-mail ou se vocês quiserem colocar aqui pelo chat eu poderia ir respondendo bom se ninguém mais tiver pergunta pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou finalizar a sessão e aí vocês vão receber um questionáriozinho aí para vocês poderem dar seu feedback parece que apareceu uma pergunta aqui do Leonardo esse monitoramento separa para mim os preços para entrega em diferentes regiões ou seja eu consigo também monitorar custos com e sim frete dos concorrentes o monitoramento de frete ele é um monitoramento a parte do monitoramento de preço o monitoramento de frete você vai ter uma visão sobre políticas de frete dos seus concorrentes tá pessoal monitoramento de preço ele é muito mais dinâmico monitoramento de preço do produto ele é parque em tempo real o monitoramento de frete ele ele é muito mais um norte para você entender as políticas de frete dos seus concorrentes e aí você poder considerar isso na hora de você definir o preço do teu produto tá tá o Paulo Henrique está perguntando se existe hoje uma integração de sistemas que permite pausar automaticamente na dorde dos produtos que não estão mais disponíveis é exatamente isso que a gente falou Paulo é a sistemas de monitoramento de precificação eles devem ter disponível esse recurso tá é possível sim você pausar um anúncio um grupo de anúncios ou uma campanha caso um determinado produto se torne indisponível no termo e-commerce tá evitando assim que as pessoas cliquem nesses anúncios e sejam direcionados para uma página de um produto que está indisponível naquele momento e aí você corre o sério risco de que esse internauta que esse consumidor vá para outra loja comprar esse produto e pior você gastou dinheiro lá com o Google né ok tá em relação a dúvida da Juliana imagino que a sua questão seja relacionada ao tamanho da tua loja a quantidade desse produto não tem nenhum tipo de restrição se você é um lojista que trabalha uma quantidade pequena de produtos ou se é uma grande loja de departamento o importante é você monitorar e você tornar dinâmico o processo de ajuste de preço dos seus produtos e hoje existem soluções que se adequam a todo o tamanho de necessidade seja empresas menores com maiores quantidades ou menores volumes de SKU então é possível sim você utilizar um sistema de monitoramento sendo um comércio pequeno sendo um grande ou não importa o tamanho tá bom ok bom pessoal é isso tá aí o meu e-mail uma última pergunta do Leonardo vamos lá se eu não quiser a mudança automática na minha precificação algum tipo de alarme sim boa pergunta Leonardo a precificação dinâmica ela pode atuar de forma automática ajustando o preço no teu e-commerce mas também é possível que isso seja feito através de um painel de aprovação de moderação e aprovação de preço então nesse painel você vai ter o preço atual e o preço alvo que seria o preço a partir da regra de precificação que você colocou e aí por lá você vai aprovar mudança de preço direto no teu site a precifica hoje oferece um sistema que tem essa capacidade então sim é possível você utilizar um painel de moderação para ajustar o preço de forma semi-automatizada ou seja você vai aprovar as mudanças de preço através de um painel de moderação e pode também receber alertas para necessidade de ajuste de preço Marcos está perguntando se há necessidade de integração para utilização de precificação dinâmica sim Marcos é preciso que o sistema de precificação dinâmica se integre ao teu e-commerce ou ao ORP se for o ORP que manda o preço para a tua loja então a integração deve ser feita no ORP a precifica hoje ela tem integração com as principais plataformas de comércio do mercado e ERPs então lá no nosso site você pode conferir você vai ver quais sistemas hoje já estão integrados exatamente para utilizar esse recurso de precificação dinâmica lojas que eventualmente foram desenvolvidas através de uma equipe própria internamente é possível também integrar tem que ter um esforço técnico nos dois lados mas é bem tranquilo se integrar a precifica hoje não tem uma integração não utiliza nenhum tipo de API com a dot store mas nós temos API que você pode acessar para utilizar a precificação dinâmica e se for o caso a gente também pode conversar com o time da dot store para criar uma integração e passar e você poder passar a utilizar o recurso de precificação dinâmica integrado a tua loja da dot store tá bom ok Lúcio bom pessoal o pessoal já está saindo eu vou encerrar a sessão para vocês darem uma olhada aí no formulário quero agradecer muito a todos que participaram meu e-mail está aí vocês fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e quero agradecer também o pessoal do E-Commerce Brasil principalmente a a Maria pela ajuda pelo suporte aqui no uso dessa tecnologia do webinar muito legal e mais uma vez obrigado pessoal boa tarde para todo mundo e aí e aí